Mensagem para um dia melhor Quantas vezes você pediu para encontrar alguém que soubesse que seria a sua metade? A gente sempre fala assim, né? Encontrar a nossa metade, metade da laranja, alguém que nos complete. E quantas vezes você procurou mudar para ser melhor para você mesmo, hein? Quantas vezes também, mesmo depois das suas decepções em relacionamentos, você já procurou mudar os seus pensamentos para que a próxima pessoa que vier seja diferente? Me diz, não adianta querer achar que as coisas vão dar certo alguma vez se continuar tomando as mesmas atitudes, se relacionando com os mesmos tipos de pessoas, priorizando as mesmas coisas nas pessoas com o mesmo padrão frequentando os mesmos lugares sempre indo aos lugares de sempre atraindo as pessoas de sempre por estar cercado pelas mesmas amizades Se você não muda, nada vai mudar na sua vida E continuar generalizando as pessoas também não vai mudar as suas escolhas principalmente se os seus pensamentos e conceitos não mudarem Mas se mudar, quando vier essa vontade de verdade de mudar tem que ser para a vida inteira de corpo inteiro, de alma inteira de alma aberta tem que ser puro e sem limites para se apaixonar e aí então amar de verdade O conceito de relacionamento para quem vive quebrando a cara com pessoas por aí é apenas culpa delas mesmas Só nós é quem somos responsáveis pelas pessoas que deixamos entrar na nossa intimidade, é ou não é? Quando não olhamos para dentro de nós quando não amamos a nós mesmos primeiro e acabamos tolerando tudo que é migalha que as pessoas nos oferecem Qualquer tipo de coisa parece ser muito para quem não tem amor próprio Qualquer migalha, qualquer coisinha já é bastante para quem não tem amor próprio Quando acontecer de verdade de você se amar se querer bem primeiro de tudo e aumentar a sua autoestima Aí sim Quando encontrar uma pessoa que encaixa no seu novo padrão juntos vocês serão um só um só ser uma só vida até que a vida decida tirar um do lado do outro por algum motivo Repito se você não muda nada vai mudar Amor se vive até quando a vida durar com respeito reciprocidade doação mútua Mude primeiro para viver o que busca no amor pois amor sem essa consideração toda respeito reciprocidade doação mútua não se pode sequer ser chamado de amor Viva intensamente o melhor do amor na sua vida Bom dia para você e seja um dia maravilhoso Eu sei apenas como se whisper Amém.